Música Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. A eletrificação de automóveis clássicos instalou polémica entre os colecionadores. O processo de transformação dos carros é uma realidade e Portugal tem uma das oficinas pioneiras nesta técnica. Miguel Oliveira é um apaixonado por automóveis e tem na garagem um Mercedes 230 SL Pagode de 1963. Um carro com história, mas que em breve vai sofrer alterações. A intenção é eletrificar o automóvel. Eu prefiro ter um carro que eu possa usar no futuro, em qualquer lado, em qualquer cidade, de forma económica e que seja um carro que eu utilize com uma paz de que não estou a envenenar o ambiente. O processo de eletrificação de clássicos é inovador e já existem oficinas a fazê-lo em Portugal. A Vintage Vans aceitou o desafio de um cliente e está a transformar uma carrinha Volkswagen Ponte Forma de 1961 num automóvel 100% elétrico. Fizemos alguma pesquisa no mercado, já foram feitos alguns nos Estados Unidos e o que combinámos com o cliente foi transformar a carrinha, a gasolina, para passar a ser uma carrinha 100% elétrica, no entanto mantendo a originalidade da carrinha. Um processo que pode custar entre 12 e 15 mil euros e que pode ser reversível em qualquer altura. Isto vai passar a ser um carro que vai ter uma autonomia na ordem dos 150 quilómetros. Em termos de velocidade fica um bocadinho melhor do que ela que tinha com o motor original, que era um motor de 34 cabalos. Vai passar a ter, no fundo, não é uma caixa automática, mas é uma caixa só de duas velocidades. Portanto, anda para a frente e para trás, nada mais do que isso. As antigas teriam quatro velocidades, mais marcha atrás. Tem algumas alterações a carrinha também no oeste da frente, por uma questão de conforto, porque a carrinha também vai andar mais, portanto teve que se alterar também o sistema de suspensão e de amortecedores, travões, etc. Já está equipada com travões de disco. Revolucionário, mas que não agrada a todos, já que para muitos significa perda de identidade do clássico. É um conjunto de sensações, não é uma pessoa que quando entra num carro clássico e há todo um conjunto de cheiros, barulhos, que com uma transformação para um motor elétrico e baterias iria desvirtuar completamente a essência do carro. Jorge Costa defende que a pressão ambiental não pode ser motivo para a eletrificação e que a redução de emissões de CO2 é residual. Eu acho que é um bocadinho aberrante, só porque há uma pressão enorme do lobby ambiental. Eu consigo aceitar, por exemplo, pequenas transformações que melhorem a segurança do automóvel em termos de travagem, em termos de suspensão, isso aí acho que, digamos, tudo o que seja salvaguardar a integridade do condutor e ocupantes, acho que vale a pena e também, como digo, também são alterações reversíveis. Uma transformação polémica e que está para durar, certo é que já há modelos dos anos 60, 70 e 80 a funcionar a bateria. Planear uma viagem com todos os meios de transporte integrados entre países ou cidades é uma realidade recente. O Auto Club Jornal falou com a criadora do conceito, mobilidade como um serviço. A mobilidade também pode ser um serviço pago. Basta uma aplicação no telemóvel para planear e pagar o uso de todos os transportes utilizados durante uma viagem. A ideia é poder fazer a clássica viagem, com todas as hipóteses de transporte disponível, desde o autocarro à trotineta, passando pela bicicleta, moto, metro, táxis e até boleias. A criadora deste conceito, Sónia Aquila, explicou ao Auto Club as vantagens da mobilidade como um serviço. A concorrência entre plataformas pode também ajudar o consumidor. A mobilidade como um serviço é recente e não tem resultados conhecidos para vencer algumas resistências por parte das empresas e dos utilizadores face ao futuro, sobretudo no que a propriedade automóvel diz respeito. Cascais pintou uma passadeira 3D para tentar reduzir a velocidade dos automóveis e aumentar a segurança dos peões. Os resultados foram positivos. Cascais tem uma passadeira pintada em 3D na avenida Rei Humberto II de Itália, uma aposta na ilusão óptica que evita a colocação de lombas. Estamos a tentar encontrar outras formas de consciencializar os automobilistas, de reduzir a velocidade e de aumentar a segurança para os peões e parece-me que esta solução das passadeiras 3D, até ver e pelo que eu tenho ouvido das várias experiências desde que ela está aqui instalada, é uma solução que pode ter muitos benefícios no futuro. Uma forma diferente de sensibilizar os automobilistas e que agrada a quem anda na estrada. Da parte dos peões, o que tem se transmitido é que efetivamente verifica-se uma redução da velocidade de quem vem no automóvel. Da parte dos automobilistas, as reações que eu tenho ouvido são também das mais diversas, mas efetivamente reconhecem que existe ali um obstáculo que não estão à espera e por isso a sua sensibilidade para a redução da velocidade é maior. Uma aposta ganha que deverá trazer mais passadeiras 3D para Cascais, a começar junto das mais de 40 escolas do Conselho, onde há um maior tráfego de automóveis e peões. A instalação está prevista para o início do próximo ano. Terminamos aqui este Auto Clube Jornal, já sabe conto consigo para a próxima semana. Até lá.